Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Ieli Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje é um Ieli Flash que é o penúltimo, é a penúltima edição do ano de 2015, que começa no sétimo lugar com uma resenha muito especial de minha autoria sobre um livro, que é uma obra magna da história do pensamento liberal, O Caminho da Servidão, o Manifesto Histórico de Hayek. Frederick Hayek, da Escola Austríaca de Economia, um economista que resolveu corajosamente se assumir como militante, defensor de uma concepção de Estado, de uma lógica de sociedade, que sustentava a importância essencial da liberdade econômica para que se conseguisse a liberdade política. Então, num manifesto contra o intervencionismo estatal, contra o totalitarismo, tomando aí muitas vezes como exemplo a Alemanha Nacional Socialista, o Hayek sustenta aí os valores do liberalismo, a concepção econômica do liberalismo, nessa obra que ganhou popularidade, se tornou referência mundialmente, inclusive para as difamações dos nossos amiguinhos de esquerda, que com a sua utilização da expressão neoliberalismo, para falar sobre qualquer coisa da qual eles discordem, apresentaram O Caminho da Servidão como a obra fundante do neoliberalismo, o que quer que eles queiram dizer com isso. Então vale muito a pena, para aqueles que queiram conhecer, começar a formar o seu pensamento nessa direção, mergulharem nas páginas de Hayek no Caminho da Servidão. Em sexto lugar também de minha autoria, agora já comentando a efervescência política que o Brasil vive hoje, O momento, como nós dissemos aí, efervescente, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também alvo de investigações, nós sabemos disso, mas fez aquilo que se esperava dele, cumpriu com a sua obrigação, fosse qual fosse o motivo, mesmo que seja apenas porque a sua chantagem para conseguir os votos no Conselho de Ética do PT não tenha tido sucesso, o fato é que ele acolheu a denúncia pedindo impeachment da presidente Dilma por crime de irresponsabilidade fiscal. Então nesse começo de um processo, que é o que tudo indica, ainda vai levar aí alguns meses, um processo que tende a consumar a vontade da população brasileira com a derrubada dessa presidente e desse sistema imoral do lulopetismo que se ergueu aí na última década, tudo isso está apenas no começo. E para que esse processo chegue aos finalmentes que nós desejamos que ele alcance, a participação popular, que já se fez em 2015, sobretudo no primeiro semestre, nas grandes manifestações de 15 de março, de 12 de abril e agora já em 16 de agosto, essa participação tende a se fazer novamente necessária, no momento em que nós falamos, nós temos marcada para o dia 13 de dezembro uma manifestação que os movimentos populares de rua chamam de um esquenta para futuras grandes demonstrações de oposição ao governo Dilma Rousseff. Então é importante atender a esse chamamento e entender que esse processo político, que é um julgamento, mas que tem uma base muito política na sua definição, que ele deve ser, como é desde a sua origem, um processo capitaneado pela população brasileira e não pelas rixas e pelas divergências rasteiras da nossa classe política. Em quinto lugar, também de minha autoria, os riscos da esquerda cheirosinha e por que ela não está acima do bem e do mal. Aqui eu faço uma crítica a essa postura, muitas vezes, de uma esquerda higiênica, uma esquerda que se quer acima das disputas rasteiras da política tradicional e acha que não precisa firmar posições, muitas vezes não assume a sua identidade ideológica como sendo uma identidade de esquerda, e que diz que as disputas mundanas da política ideológica são infames perto da realidade, perto do que realmente importa, mas, no entanto, se nós vasculhamos o conteúdo ideológico das suas bandeiras, daquilo que essas pessoas defendem, politicamente corretas toda a vida que são, essas bandeiras, em geral, são aquelas que interessam justamente às esquerdas, e não aos liberais ou aos conservadores que incomodam a sua sensibilidade, que são vistos sempre, independente de quais sejam as suas posições, de qual seja a sua gradação ideológica, de quais sejam os seus princípios, são vistos sempre como trogloditas reacionários, que devem ser anatematizados e afastados do debate público. Então, é essa hipocrisia dessa esquerda, que eu chamo, ironicamente, de esquerda cheirosinha, que gosta de perfumar o seu discurso, mas que é tão ideológica e tão esquerdista quanto as outras, aquelas que se assumem com menos hipocrisia, como sendo o que são, é a isso que eu ataco nesse texto. O nosso quarto lugar e o nosso terceiro lugar do I.L. Flash de hoje não são artigos, na verdade são entrevistas. No quarto lugar, nós temos uma entrevista que o nosso colaborador Lucas Gandolfi nos ofereceu com exclusividade, com a feminista e fundadora do FEMEN, Sarah Winter. A Sarah Winter, para quem não sabe, era líder e fundadora de uma célula daquele movimento feminista ucraniano, o FEMEN, daquele tipo de feminismo mais radical e mais hostil à divergência, e gosta de ir às ruas despido, elas gostam de ir às ruas como vieram ao mundo, pintadas com rabiscos e com inscrições hostis ao patriarcalismo ou à sociedade ocidental, ou à igreja, ou o que seja que elas elejam como alvo daquele momento. E, no entanto, para nossa surpresa, Sarah Winter, mãe, agora em um relacionamento, pensando na constituição de uma família, ela se afastou do radicalismo das suas antigas companheiras e passou a emitir nas redes sociais posicionamentos bastante diferentes daqueles que nós estaríamos acostumados a ver sendo expressos por ela e, por isso, vem sendo alvo do ataque do seu antigo time, das suas antigas amigas, parceiras de pregação, de militância. Então, ela vem aqui para o Instituto Liberal com exclusividade expor, sem ter deixado de se apresentar como feminista, mas vem expor essa mudança radical de horizontes que fazem com que ela, a despeito de quais sejam as suas posições, tenha se tornado, no mínimo, uma pessoa que é tolerante ou é respeitável nas suas posições, que não quer se impor aos demais, impor os seus valores, os seus princípios aos demais com violência, com radicalismo ou intolerância. E o terceiro lugar foi uma entrevista do Luan Esperandio, também nosso colaborador fixo aqui do IEL, com artigos muito interessantes, que ele fez com o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Rodrigo Constantino, com o título Rodrigo Constantino, a fadiga do governo e o espaço para o liberalismo. Na entrevista, o Rodrigo comenta a sua trajetória, os seus posicionamentos em geral, mas, sobretudo, destaca e está destacado no título que o radicalismo do governo Dilma, dos governos do PT, o seu espírito de visionista e populista na gestão econômica e na concepção de sociedade, isso tudo abriu caminho, abriu terreno para que as ideias verdadeiramente alternativas, frutificassem, gerassem um movimento sólido na sociedade brasileira, movimento esse do qual nós, humildemente, fazemos parte. E fazemos parte desde os anos 80, quando o Donald Stewart e sua turma fundaram o nosso instituto. Em segundo lugar, o nosso colunista João César de Mello, artista, sempre com seus textos reflexivos e estimulantes, muitas vezes com fortes doses de ironia e sarcasmo, bem dosadas, traz o seu resumo das acusações contra Dilma. O título é autoexplicativo, o João César de Mello vem elencar aquilo que fundamenta o pedido de impeachment contra Dilma, que é a grande bandeira em circulação na sociedade no momento, para que nós consigamos sair desse momento de impasse sócio-político e econômico que nós vivemos. O motivo principal que ele apresenta, que está no pedido do Hélio Bicuro, do Miguel Reale Júnior, da Janaína Pascoal e dos movimentos de oposição, é a irresponsabilidade fiscal, ou seja, o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, mas o João César de Mello também dá destaque ao estelionato eleitoral cometido pela Dilma, que fez um sem número de promessas e desenhou um cenário de sem número de maravilhas para o ano de 2015, e nos meses de governo que ela já teve até agora, nós já chegando ao final do seu primeiro ano de mandato, nada disso se confirmou, nada disso se concretizou. Nós vemos, ao contrário, o Brasil aportando a um cenário de depressão, saindo de uma recessão para entrar já, um cenário de depressão, nós vemos a inflação em dígitos elevados, nós vemos o gasto público continuar a ser desenfreado, mesmo quando nós não temos mais o que gastar, e é isso que o João César de Mello elenca no seu texto. Em primeiro lugar, também de autoria do João César de Mello, Socialismo, Corrupção e Bondade. De certa forma, esse texto também tem uma ligação com o anterior, do mesmo autor. Nós começamos falando da Dilma, do populismo, da gastança desenfreada, e daí nós podemos deduzir da utilização que os governos populistas e esquerdistas fazem das palavras, distorcendo seu significado original e desviando esses termos de qualquer referencial moral ou ético. E é justamente sobre isso que o texto do João César fala, esse primeiro lugar. E ele mostra que os socialistas querendo posar de bonzinhos, de monopolistas da virtude, de detentores da generosidade e da caridade, como sendo os baluartes da moral, o que fazem na prática é instrumentalizar o mal, no caso específico, a corrupção, no caso específico do governo brasileiro, a corrupção, inclusive o desvio dos recursos do pagador de impostos, de maneira irresponsável, alegando-se que se está fazendo isso pelo bem da sociedade, para manter os programas assistencialistas, como a presidente Dilma fez esta semana, o que se faz, no fundo, é pegar o erro, considerar o mal, a corrupção, como algo bom tendo em vista os seus fins, que seriam fins sociais, fins éticos e generosos, mas na realidade atendem apenas aos delírios de um projeto de poder, de um projeto de manutenção, do controle das forças da sociedade nas mãos de um partido, nas mãos de um grupo, nas mãos de um bloco ideológico. É esse mal que o João César de Mello alveja e que é mal em si. Nada fará com que ele seja o bem. Esse foi o nosso IELFLASH de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos que nós elencamos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo no nosso canal do YouTube, a relação com os links dos textos vai estar disponível aqui embaixo. Se vocês estiverem acessando a nossa fanpage no Facebook, a relação vai estar disponível aqui em cima. Na semana que vem, nós estaremos de volta com a última edição do Flash em 2015. E estaremos de volta, é claro, prometemos no ano que vem, porque afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal de Abertura Tchau.